A escola particular Educar a Advância de teve uma manhã diferente nesta sexta-feira, 12 de novembro. Vários alunos do nono ano de ensino participaram da primeira eleição de 17 vereadores mirins como parte do parlamento do projeto desenvolvido pela Câmara Municipal de Balsas, onde os estudantes terão total acesso às sessões ordinárias. Nós estamos dando o primeiro passo do projeto Câmara Mirim, que são as eleições internas que estarão acontecendo nas escolas que foram selecionadas. Hoje nós estamos aqui na instituição do Educar a Advância, onde nós gostaríamos de agradecer os diretores, a Thais, a Bia, por abrirem esse espaço aqui para a gente. Então, um momento legal de cidadania, de fortalecimento da nossa democracia e o principal, olhando para o nosso futuro. Esse momento de hoje, não tenho dúvida nenhuma que estará sendo refletido em um futuro próximo da nossa cidade. A votação aconteceu de forma tranquila. Seis alunos se candidataram às vagas. Com um X, foi marcado o nome do candidato escolhido para representar a escola e seus interesses. A estudante Ana Cristielli, de 14 anos, é uma das candidatas e conta que já tem muitos projetos a serem desenvolvidos. Eu estou animada para isso, estou achando muito interessante esse projeto e eu quero propor várias coisas que estejam relacionadas à escola, aumentar o ensino, o conhecimento dos alunos com assuntos mais convenientes, mais úteis para a vida adulta, para que nós, adolescentes, estudantes, no futuro estejam mais preparados, não precisamos aprender por última hora e desde a escola já aprendendo a vida financeira e outros assuntos desse tipo. Bom, esse projeto, ele tem o embasamento de qualificar o aluno como cidadão, porque já sabemos que é política, na verdade, né? As pessoas às vezes dizem, ah, eu não sou isso, eu não represento isso. E isso já serve para capacitar o aluno, para mostrar que ele é um cidadão, que ele precisa ter uma voz, serve também para o aluno avaliar as perfeições da sociedade, para ele se mostrar como um verdadeiro cidadão, o que é que um cidadão deve fazer, né? Porque, na verdade, política trata-se de um ato organizacional e que nós precisamos e necessitamos disso. E a Câmara Mirim, ela vem para representar, o aluno vai passar a ter uma voz, na verdade, essa voz representativa, né? O qual ele pode fazer uma diferença e analisar também como que se faz, né? A Câmara Municipal de Vereadores de Balsas tem a proposta de um programa que busca contribuir para a formação da cidadania e o entendimento da política na sociedade. Os estudantes vão compreender o real papel do Legislativo Municipal dentro do contexto social em que se vive. Para Thais Martins, diretora da Escola Educar, o projeto é de grande importância. É um projeto muito inovador, com um tema muito relevante e o Colégio Educar recebeu a proposta da Câmara Municipal de Braços Abertos. Não só a direção e coordenação, a equipe do Colégio Educar, como os alunos e suas famílias também. É um projeto que tem uma iniciativa super relevante, que vem trazer um tema que os nossos alunos já vivenciam em sala de aula, né? Com a teoria e vão poder praticar a ação do poder público, do poder legislativo na sua vivência. Com o projeto Vereador Mirim, os jovens estudantes, muito antes de atingirem a idade legal para exercer seu direito de votar e ser votado, já exercitam a cidadania e aprendem na prática como funciona a Câmara Municipal e desenvolvem as relações entre o poder público e a comunidade. Esse projeto, ele é um incentivo da Câmara dos Vereadores, né? Da Prefeitura Municipal de Balsas, na figura do poder público, para incentivar os alunos a participar da política, ter uma profundidade maior no cotidiano da Câmara dos Vereadores. Então, esse projeto do Vereador Mirim é justamente para trazer essa cultura política que falta para o brasileiro e motivar os alunos a buscarem conhecimentos na área de história, de ciências humanas de maneira em geral. Além do presidente da Câmara Municipal, Moisés Coelho, a vereadora Carmemha Letícia, Mauro César e Rafael Nunes participaram do evento. O projeto da Câmara Municipal de Balsas, que nós estamos indo às escolas, né? Passaram o projeto e hoje nós já estamos aqui na Escola Educar para o primeiro processo da eleição aqui dos alunos do nono ano. Esses alunos são escolhidos entre eles, escolha mesmo de vida, de trabalho, não de amizade, mas aquela pessoa que tem muito conhecimento. Depois eles vão concorrer e os dois mais bem votados irão concorrer também, né? Numa eleição interna para uma vaga de Vereador Mirim na Câmara Municipal de Balsas. Projeto muito importante, né? Que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, pelos 17 vereadores, a Câmara Mirim, né? Que vai escolher as 10 escolas entre os 17 melhores alunos, né? Que vai se concorrer a essa eleição e eles vão nos representar. Que vai saber realmente o papel do vereador, né? Que vai saber como é que se faz a comunidade, como é que lida na Câmara, né? Então ele vai nos representar e vai ter uma sessão só deles mesmo, que é os mirins, né? A Câmara de Vereadores Mirim, chamada. E também a gente poder também, a oportunidade de estar com cada um desses eleitos, para a gente também estar apresentando também como é que funciona a questão da nossa luta do dia a dia aqui em Balsas. Então esse é um projeto muito bom, que está sendo bem aceito, né? A gente veio com todos os vereadores correndo e se empenhando para sim apresentar um belíssimo trabalho para essa juventude de Balsas. A gente veio com todos os vereadores.